Fala galera, beleza? Sou eu Pedro 720K e bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vim falar uma coisa, um aviso, tá bom? Que amanhã sai o resultado do concurso de desenho da versão pônei do Brasil, tá bom? Que amanhã sai o resultado do concurso de desenho da versão pônei do Brasil, tá ok? E pra quem ainda não desenhou, pra quem ainda não fez a versão pônei, acho que vai dar tempo, pode fazer, tá bom? Se você achar que vai dar tempo, tá bom? Mas vocês podem desenhar no computador, celular, folha de papel, até no Gacha Life, tá bom? Se vocês desenharem numa folha de papel, tem que não balançar muito a câmera pra eu poder tirar print com maior facilidade, ok? Mas então gente, esse era o aviso que eu queria dar, que amanhã sai o resultado do concurso de desenho da versão pônei do Brasil, ok? Mas então gente, esse foi o vídeo, muito obrigado por terem assistido, aquele abraço, falou-se e fui!